Sempre elegante, ignorar o tábio não é ser ignorante Levanta a camisa e gira enquanto eu roubo a cena Tu é do brinde figurante, uns lucro na mão e não tem uma pistola Pra passar quem tenta me jogar de bola, muito blá 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 Isso aí nem cola, tá falando muito Aqui todo eu te esquecido, aqui na batalha eu sou mais desconhecido Eu sou o Ezarima, eu sou o rei da rima Então gostar da carima pra mim faz o clipe de rima Tua ideia é torta, usa ali, mas é foda-se, ninguém se importa, otário Sabe que esse rima é raro, não é bom, se eu for de nada eu não tô mais jara Então vai lá, corta, ninguém se importa, então toma torta Segura essa, então irmão, agora eu tô falando, eu tenho muito fraco nessa improvisação O bagulho é muito sério, sabe que tá muito fraco A torta eu sei que você leva no teu buraco, otário Não sei se agora tu vai aguentar comigo, mas bater de frente agora tu vai ocorrer perigo Minha rima é igual câmera, são vários frames Eu te destruo igual basquete igualzinho o Lebron James Mas tá pensando, agora o bagulho fica louco, mano Você não pega visão, na moral É uma parada, tu não tem vergonha de mandar a mesma rima que o chão mandou semana passada Otário, sabe que assim, a rima é rara, bagulho, que é muito erro e não é que eles se comparam Mano, eu nem sabia, nem tu acompanhando, nem sabia que era você, nem sabia que você tava rimando Pra mim, tu é inexistente, e nessa rima tu não pensa ser mais um incompetente Pra pedir minha mão, eu chego pesado assim na essência E nem sua família queria saber da sua existência Otário, porque quando o mais novo tá na prensa Olha tua cara, parece até o seu crensa Amar aí o moleque, você é só mais inimigo Minha família se preocupa, minha mãe liga Cadê meu filho? Ela se preocupa, ela tem muito amor E pra você, parceiro, eu sou mais um caô Mano, assim, na moral, eu faço meu freestyle e represento assim até o final Porque o bagulho é sério, esse é o bagulho reto Do jeito que tem magro, tô atuando no filme, vida de inseto Tô chegando agora, parceiro, meu paro A sua rima é o bozinho, a merda do Bolsonaro Então fecha sua boca e presta atenção que tá fazendo Eu te aviso, moleque, tu tem que ser bom Mano, eu amo a comédia Sabe que eu faço meu freestyle desse jeito que eu causo só uma tragédia Sabe por que tu quer falar de política? Menor, tu é um escroto Bagulho é sério, você já tá com pouco mais só que você é garoto Eu falo de política e de representatividade No rap tu não é nada, tem um zero alado Mulher que eu nem rimei, mas falei E nessa rima tem mais um, eu te caguei Porra, menor, assim, na moral Eu faço meu freestyle e vou te gastando no instrumental Porque o bagulho é sério, olha só Você vai tentando comigo na rima aqui, tu é o pior Eu sou o pior, e é na sagacidade Tu me gastou, ninguém gritou, mano Cadê a rima com efetividade? Quem é? Tem que representar Se eu fiz a rima, nego gostou, levantou a mão e vai gritar Porra, mano Na moral, não fez nem sentido Por isso que bateu de frente e agora tu tá fudido Sabe por que, mano? Que tu corre perigo? Porque eu ganho por mérito, não Porque na roda eu tenho vários amigos Eu tenho vários amigos, mano E eu sou fluminense Mas aqui nessa rima eu represento o território do salense Então cê me respeita até no futebol Na rima você aqui é só mais um embol Na moral, tu não passa de um batendo de broha Tu representa o gol salense, não Aqui tu só é vergonha Otaro, vai lá porque é só na improvisada Porque aqui na batalha de rima você não é nada Eu vou chegar no lag agora A rima não embola Eu vou falando agora, parceiro, não tô à toa Você não fala nada Eu quero tu ninguém Tu nem tem produtora Na moral, eu chego assim só na improvisada A construtora que é viado e pega na enxada Otaro Não sei se você é lá, vou ver compreender Bater de frente Na moral, eu tô viva Se você não entendeu Mano, isso é um absídio Na moral, mano Eu sou produtor de vídeo Quando você souber editar Tiver os vídeos no YouTube E o AdSense tu ganhar Tu vem falar comigo Então tu me respeita Porque nessa rima, mulher Que tu não tá na spray Vamo lá, vamo lá Que ele tem que terminar Fica quieto aí Ó Tá moral Não deixo pra depois Era só quatro versos Mas o que você sabe Conta até dois Meu mano Eu falo pra vocês Por isso que o retardado Foi lá Conta as vezes de quatro Conta as vezes Burro 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 Não sabe 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 E ainda não pega ninguém MC Isaac MC Elza Lima Barulho Quem gostou da rima do freestyle Do MC Isaac Barulho Quem preferiu a rima do freestyle Do MC Elza Lima MC Elza Lima MC Isaac Não sabe No